Sentado na beira da praia, olhando pro mundo Seu rastro que estava na areia, a onda apagou Tudo passa, mas a dor não passa, nem por uns segundos Só me resta uma triste lembrança, do nosso amor Que saudade Saudade do seu doce beijo, que era só meu Trago tudo guardado no peito, pra mim nada morreu A onda vai, a onda vai, a onda vem Aumentando mais um desejo de estar, abraçando o corpo de alguém A onda vai, a onda vai, a onda vem Aumentando mais um desejo de estar, abraçando o corpo de alguém Sentado na beira da praia, olhando pro mundo Seu rastro que estava na areia, a onda apagou Tudo passa, mas a dor não passa, nem por uns segundos Só me resta uma triste lembrança, do nosso amor Que saudade Saudade do seu doce beijo, que era só meu Trago tudo guardado no peito, pra mim nada morreu A onda vai, a onda vai, a onda vem Aumentando mais um desejo de estar, abraçando o corpo de alguém A onda vai, a onda vai, a onda vem A onda vem, aumentando mais um desejo de estar, abraçando o corpo de alguém